Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocante, sejam muito bem-vindos! E hoje nós vamos falar sobre o frete automático na plataforma de vendas Elo 7. Então, vamos embora falar a princípio das embalagens. Como você pode enviar o seu produto? Você pode enviar por esses envelopes aqui, aqueles envelopes de papel pardo. Aqui no meu estado chama de papel madeira, aqueles envelopes que a gente coloca no currículo. Pronto, você pode utilizar. E também você pode utilizar esses envelopes plásticos, que eles têm um lacre de segurança. Você tira a fitinha e faz a colagem. Você também pode utilizar as caixas, tanto reutilizar, ou você pode comprar. Pelo site também, agora eles estão vendendo caixas personalizadas e também a fita, tá? Quem estiver interessado, é só dar uma olhadinha lá no site. E também você pode fazer o pacote, tá? Você compra a folha, essa folha aqui, ó, de papel. E você pega o seu produto e faz o pacote, ó. Por exemplo, esse paninho de prato aqui, né? Eu posso enviar dentro do envelope, tanto o de papel como o de plástico, dentro de uma caixinha. E também eu posso fazer o pacotinho, normal assim, ó. Boto, né? Obviamente que eu vou embalar bem direitinho, passar a fita. Tranquilo, certo? É permitido essas formas de embalagem para envio. Só vou chamar vocês, gente, para um detalhe. Esse, esse, eu imprimi aqui do site dos correios, tá? Aqui tem pacote e caixa. Tamanho mínimo, tá? O mínimo tem que ser 15 de comprimento, 10 de, 10 centímetros, ó, 15 centímetros de comprimento. 10 centímetros de largura, 1 centímetro de altura. Só que aqui, se refere ao pacote, né? Você pegar o produto, você colocar ou nos envelopes, ou então, embalar, né? Pegar o papel e fazer a embalagem. Se for caixa, aqui a altura tem que ser, no mínimo, de 2 centímetros, tá bom? Eu me informei lá no correio direitinho e ele falou isso pra mim. Você pode observar aqui que tá escrito aqui, pacote e caixa. E a maior é 100 centímetros, que no caso é 1 metro, tá? Tanto o comprimento, como a largura, como a altura. A soma aqui, no mínimo, tem que dar 26 centímetros e a soma aqui, 2 metros, tá? Se você trabalha com produto de grande porte, aí você já vai ter que optar por transportadora. E os envelopes também, tem uma restrição aqui. No mínimo, 11 centímetros até 60 centímetros. O comprimento, no mínimo, de 16 centímetros até 60 centímetros, tá? Esse aqui, no caso, é a largura, né? De 11 centímetros a 60. Tudo bem? Então, antes de vocês cadastrarem um produto... Pera aí. Aqui, eu tinha pegado a flor errada. Antes de vocês cadastrarem um produto, vocês têm que configurar o frete na sua loja. O frete, ó, você vai entrar em Minha Loja, lá na barra, né? Você vai clicar em Minha Loja e depois você vai selecionar esse aqui. Configurar frete. Se você ainda não abriu a sua loja, né? Tá só tirando as dúvidas aí. Eu tenho uma lista de reprodução aqui no canal. Que ensina a abrir a loja, cadastrar os produtos. Dicas de como você pode tirar foto dos seus produtos, tá? Depois vocês procurem aí no canal e assistam os vídeos. Então, vamos lá. Aí, você vai selecionar aqui. Configurar frete. Terá duas opções pra você escolher. Nina, vou ter que escolher uma das duas? Sim. Ou você vai optar por frete automático. Lembrando que o frete automático... Você só será permitido você fazer o envio expresso. O expresso aqui, gente, que ele tá falando, é o SEDEX. E regular, que é o PAC. Tá? Aí, você escolhe o frete automático ou manual. Tem gente que acha melhor trabalhar com manual. Vai depender do produto que você trabalha. Tá? Dependendo do produto, realmente, você tem que selecionar o frete manual. Mas, como o vídeo é sobre... Pra tirar as dúvidas sobre o frete automático, vamos nos atentar ao frete automático. E aí, você já selecionou, né? Configurou a sua loja. Você vai aqui também, ó. E seleciona aqui, ó. Quero que toda declaração de conteúdo seja impressa junto com a etiqueta. Essa etiqueta é a etiqueta PLP. Né? Que é aquela etiquetinha que você vai colar na frente da caixa. Que tem o endereço, né? Do seu cliente. O nome, o endereço, tudo certinho. E o seu também. Quando você for imprimir, aí já automaticamente também vai imprimir a declaração de conteúdo. Que, pra quem não sabe, é obrigatório todo o envio, né? De SEDEX ou PAC ter essa declaração de conteúdo. O ELO7, ele facilita a vida da gente. Porque essa declaração de conteúdo, ela já vai sair toda preenchida. Com o nome do seu cliente, o endereço, tudo direitinho. O CPF dele, né? Se ele tiver cadastrado. O seu. Tudo preenchido. O produto que ele comprou, a quantidade, o valor. Tudo certo. A única coisa que você vai ter que fazer é datar. Colocar a data, né? Que você vai enviar. E assinar. Tá? Dobrou. Colou atrás da caixinha. Pode enviar. Agora, nós vamos cadastrar um produto. Eu vou acelerar um pouco, porque já tem um vídeo aqui no canal, né? Explicando bem detalhadamente como cadastrar o produto. Então, eu vou passando rapidinho aqui. Ó. Clicou aqui. A gente tava aqui, né? Em minha loja, né? Já configurou. Agora, a gente vai aqui. Cadastrar novo, né? Selecionou produtos e depois cadastrar novo. Vai abrir esse campo aqui pra você. Você vai selecionar aqui. Permitido até cinco fotos. Clicou aqui. Vai abrir a abinha, que é pra você escolher qual é a pasta. Onde foi que você colocou suas fotos. Carregou. Faz o upload bem rápido. E aí, você clica em continuar. E aqui, você vai preencher direitinho, tá? Se é a primeira vez que você tá cadastrando um produto, essa opção não vai aparecer. Mas cadastrando o primeiro produto, aí já começa a aparecer. Tá bom? Tiro do título. Quantidade, se você tem ou não em estoque, né? Se você não tiver em estoque, você vai colocar a quantidade mínima que o seu cliente pode pedir. O valor unitário. O valor promocional. Se você quiser fazer uma promoção. A descrição do produto, tudo direitinho. E tem as tags. Aí, aqui. Tem as tags. Tem a categoria. A subcategoria. E aqui. Aqui que é o interessante. Quando você chegar aqui nesse campo aqui. Dimensões e peso do produto. Ele se refere aqui ao produto sem estar na embalagem. Tá? Vamos supor aqui. Vou dar um exemplo aqui com esse pano de prato aqui, né? Que aquele ali, no caso, tá na embalagem. Então, vamos lá. Vamos supor aqui o cliente que eu vou cadastrar esse pano de prato. Nesse primeiro campo aí que eu mostrei pra vocês. Você vai tirar as medidas do pano de prato. Essas medidas e o peso é o produto assim, ó. Sem estar embalado. Sem estar em saquinho. Tá? Você vai tirar direitinho. Você vai tirar a largura. O comprimento. Tá? A altura. E o peso do produto. Você tem que ter uma balancinha. Você vai lá. Pesa. Vai dar o peso do produto. Você preenche esse campo aqui. Deixa eu dar um zoom novamente. Tudo direitinho. Agora, aqui, ó. Paco. Ó. Peso do pacote. Para cálculo. Cálculo do frete automático. Isso aqui tem que estar preenchido corretamente. Se você esqueceu de, por exemplo, colocar o peso. Quando o seu cliente comprar o produto. Não vai aparecer pra ele o frete, né? As opções de regular, que é pac, e expresso, que é sedex. Aí, o que é que vai acontecer? O pedido dele vai ficar em aberto. Ele vai ficar esperando você entrar, fazer todo esse... E preencher aqui o que foi que faltou. Qual foi o dado que faltou. Tá? Se você esqueceu de colocar a largura. Botou só a altura e o comprimento. Não vai fazer esse cálculo, gente. Tem que estar preenchido aqui tudo direitinho. Tem que estar preenchido aqui tudo direitinho para que faça o cálculo do frete. Tá? Senão, o cliente vai ficar esperando. Então, pra que isso não aconteça, vamos preencher aqui tudo direitinho. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o produto que será enviado. Aqui. Que eu vou enviar esse pano de prato, né? Eu tenho que fazer o quê? Já tenho que fazer isso aqui. Já botar ele dentro de um saquinho, né? Se você usa outro tipo de embalagem, você já coloca ele dentro da embalagem. E aí, eu vou decidir aonde é que eu vou enviar esse pano de prato. Eu vou enviar ele dentro de um envelope? Sim, dá tranquilo pra você colocar ele dentro de um envelope. Vou enviar ele dentro de uma caixa? Sim. Ele pode ir tranquilamente aqui, ó. Dentro de uma caixinha. Ó. Pego o paninho de prato, dou uma dobradinha aqui, ó. Coloquei dentro da caixa, fecho a caixa. Dá pra ir na caixa também. Ou então, eu posso fazer o quê? Pegar o papel, né? Que nem eu expliquei. E fazer o pacotinho. Tá? Tudo bem que esse pedaço aqui tá pequeno. Mas vocês estão entendendo, né? Então, eu faço o pacotinho. Pronto. Decidi e vou botar em quê? Ah, eu vou querer na caixa. Pronto. Então, isso tudo você tem que pensar na hora que você estiver cadastrando, tá? Ah, eu vou querer na caixa. Então, pronto. Você bota aqui na caixinha. Ó, essa caixinha, tá vendo? Ainda ficou grande. É o que ele fala aqui. Você coloque... Deixa eu dar um zoom aqui. Olha. Ele até sugeriu aqui um exemplo. Se for uma camiseta, informe o tamanho mínimo do pacote depois que a camisa for dobrada. Ou seja, eu coloquei aqui nessa caixinha. Mas eu tô vendo que essa caixinha ainda ficou grande. Ele tá pedindo o quê? A embalagem mínima. Então, eu vou pegar outra caixinha. Uma caixinha menor. Que é essa aqui. Vou dobrar aqui. Dá pra ir? Dá. Aqui, ó. Viu que essa daqui ficou melhor? Tá vendo? Então, é isso que ele quer. Ele quer que você pegue o produto. Que você embale o produto, né? E você coloque dentro da embalagem que você vai enviar. Por exemplo, eu vou enviar aqui dentro dessa caixinha. Decidido? Decidido. Então, eu vou fazer o quê? Vou lá e preencher aqui bem direitinho a largura. Tem gente que se atrapalha um pouco aqui nas medidas, tá? Quando você bota na caixinha, você coloca a caixinha em cima da mesa. Largura é aqui, tá, gente? Daqui pra cá, ó. A largura. Treze. Comprimento da caixinha. Você sempre dá uma... Tá vendo que aqui tá folgadinho? Mas você aperta. Por quê? Porque quando você for passar a fita, vai ficar assim bem juntinho. Então, vinte. E a altura é aqui, ó. A altura é aqui, a lateral. Tá? Quatro. Aí, eu vou preencher aqui. Tudo direitinho. Quatro. Vinte. E aqui deu treze, né? Acho que foi. Pronto. Aí, eu vou... Ó, o que ele tá pedindo aqui. Você tem que prestar atenção no que o site tá pedindo. O peso. O peso de quê? Do produto? Não. O peso do produto a gente já preencheu. Ele tá pedindo aqui o peso do quê? Do pacote. Ou seja, da caixa que eu vou enviar. Mais o produto. Aí, aqui você pega, coloca aqui na balança. Deixa eu diminuir aqui. Pra vocês verem melhor. Deu quanto? Deu 144 gramas. Nina, eu coloco 144 gramas? Não. Por quê? Porque aqui você ainda vai colocar a etiqueta aqui PLP. Né? Tô dando um exemplo, ó. Você vai colocar a etiqueta. Tá vendo? Subiu mais um. Mas, algumas gramas. E você vai colocar bastante fita. Então, eu sempre faço assim. Quando eu vou cadastrar meu produto, eu faço todo esse processo. Quando eu coloco aqui, ó. 144. Aqui, no caso, eu colocaria o quê? Eu arredondaria. Eu colocaria 150 gramas. Pronto. E assim, tá cadastrado meu produto no frete automático. Quando o meu cliente for comprar. Ai, adorei esse pano de prato. Né? Aí, o que que vai acontecer? Ela vai clicar em comprar. Quando ela clicar em comprar. Vamos supor que ela vai querer 3 desse. Ah, mas não. Mas eu quero 3 desse. Aí, ela vai colocar lá. Quantidade 3. O que que vai acontecer? Ele vai fazer o cálculo pelo peso. Que eu cadastrei aqui, né? Já na embalagem. Já dentro da caixa. Ele vai fazer o cálculo já do peso. E ele vai... O sistema, tá? É do correio. Ele já vai fazer a média, digamos assim. De que 3 panos de prato desse daqui. Vai dar numa caixinha dessa daqui. Tá? Aí, vamos supor que ela comprou... Ah, não. Vou querer 10 panos de prato. Vou querer 10 fraldas. E vou querer um porta de maternidade. Você vê que são produtos totalmente diferentes. Mas, se você cadastrou o tamanho do produto corretamente. O peso do produto corretamente. O sistema, automaticamente, ele já vai fazer esse cálculo pra você. Aí, eu até peguei lá no blog do Elo 7. Que a medida, ó... A medida que ele vai jogar, ele vai, ó... Para a embalagem, o sistema fará uma comparação com todos os dados fornecidos. Tá vendo? Nos produtos. E uma caixa padrão dos correios que possui as medidas 25 de altura, 25 de largura e 38 de comprimento. E manterá sempre as maiores medidas, tá? O sistema multiplicará apenas o peso. Tá vendo? É muito importante que você coloque o peso correto. O tamanho dos produtos correto. Porque vai fazer o cálculo certinho. Nina, mas essa caixa aí que o sistema vai lançar, fica uma caixa grande. Mas, eu sou obrigada a colocar o produto dentro dessa caixa? Porque, pelo que ela me pediu, a caixa pode ser menor. Não tem problema. Você sempre vai embalar os seus produtos e colocar dentro de uma caixa que ele não fique assim, tá? Isso aqui foi uma atendente lá dos correios que me deu essa dica. Nunca coloque produto para ficar assim, ó. Entendeu? Você sempre coloque produto, ó. Bote um. Coloque outro. Entendeu? Ó, aqui daria mais um. Quer dizer, ia ficar bem firme. Bem firme. Não ia ficar, como se diz a história, sambando aqui dentro. Tá? Aí, você vai embalar o seu produto direitinho. Não se preocupa. Pega a caixa, coloca os produtos dentro. O que vai pegar aí, o importante é o peso. Nina, cadastrei errado o peso. O que é que vai acontecer? Se você cadastrou errado, quando você foi postar o produto, o correio, ele não tá nem aí. Ele vai pegar a caixa que você levar pra ele. Ele vai medir aquela caixa na sua frente. A largura, a altura, o comprimento. E ele vai pesar a caixa. Vai cair no sistema do correio. Aí, ele vai ver lá o que foi que você preencheu. Vamos supor que você deu um quilo. Só que lá nos correios, deu um quilo, duzentos e cinquenta. Esses duzentos e cinquenta, você vai pagar. Tá? Tudo feito pelo próprio Elo 7. O Elo 7, ele vai te avisar. Tá? Quando você abrir sua lojinha, vai tá lá. Olha, tem uma fatura aqui pendente. Aí, você vai pagar. No começo, eu tive alguns problemas, né? Em relação a isso. Mas, depois que eu entendi como funcionava o sistema, nunca mais eu precisei pagar excesso de peso. Mas, também, tem uma vantagem. Ah, Nina, e se eu cadastrei errado e ficou menos? Né? O cliente pagou um quilo e só deu setecentos e cinquenta. Não. Ele não vai me devolver o dinheiro? Vai ficar como crédito pra você. Porque, se na próxima exceder, esse que passou, compensará aquele. Você não será cobrado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Porque até vai me ajudar pra fazer o próximo vídeo sobre o frete manual. Tá bom? Um beijão. Não esquece do like e se inscreva no canal, quem quiser.